Já estamos de volta, é o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, animais silvestres são resgatados por um veterinário de Campinas. O abandono e a crueldade foram as principais causas que motivaram o profissional. Tem muita gente que viaja, compra um pássaro de uma determinada região, um animal silvestre, tem cobra, lagarto, tem roedor, que é de determinada região, o cara vai para o norte e traz para o sudeste, vai para o sul e leva para o nordeste. É terrível, terrível. E o trabalho agora é resgatar esses bichinhos, recuperar os bichinhos e devolvê-los ao habitat natural. Ali, se a manjavar, que tem os detalhes e traz para a gente, tem que ficar muito esperto, tem muita gente que abandona, que compra e depois não consegue cuidar ou não sabe cuidar, né? Compra no impulso e depois não sabe o que fazer. Deixa eu ver a reportagem, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Papagaios, jabutis, tucanos, saguis, gambás, animais silvestres que deveriam viver na natureza, mas que muitas vezes são retirados do habitat natural. Este veterinário de Campinas recebe diariamente animais feridos. Muitos são vítimas de maus tratos, como este bugio, que chegou com uma perna quebrada. Aqui, ele recebeu o tratamento, passou por cirurgia e assim que estiver recuperado, será solto na natureza. Os animais que podem ser reintroduzidos, a gente faz todo o processo de adaptação e depois a soltura desse animal. Os animais que não podem ser reintroduzidos, eles permanecem com a gente, ou aqui ou na reserva, ou grande maioria na reserva, onde a gente faz um trabalho de educação ambiental com crianças. Este papagaio chegou há poucos dias, também com a perna quebrada e em péssimo estado de saúde. Ele ainda está assustado e requer muitos cuidados. As pessoas não sabem como cuidar, na verdade é importante, quando se tem um animal desse legal, de forma legal, é importante perguntar para um biólogo, para um médico veterinário, principalmente, se os animais têm que ser vermifugados, têm que ser bem tratados, alimentação correta. Hoje, muita gente dá girassol para o papagaio, isso é o pior veneno que você pode oferecer. O veterinário lembra que nesta época do ano, é comum encontrar papagaios em casas de pessoas, que pensam em domesticá-los. O mesmo acontece com os saguis. Estes três foram apreendidos pela polícia. Esses animais exigem cuidado, não são como cães que o pessoal já tem costume, todo veterinário cuida de cachorro. Hoje é difícil achar um profissional que cuide desses tipos de animais e eles requerem uma série de cuidados que, muitas vezes, a gente não consegue dar em casa. E lugar de bicho silvestre é na natureza, né? Olha, pode vir comigo aqui, corta aí. Eu estava ali no canto para ler as mensagens dos nossos telespectadores, a gente mostrou agora há pouco a fiscalização das casas noturnas, e eu não posso deixar de trazer aqui a participação da Patrícia Gimendes. A Patrícia está mandando para o Pedro aqui, eu vou ler direitinho o que ela está falando. Querido amigo, e no caso das escolas, vamos pedir pente fino também e cuidar da segurança das nossas crianças? A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, na balada tudo bem, né? Muita gente se concentra na balada e tal. E nas escolas, nas igrejas, né? Onde nós estamos recebendo diariamente centenas de pessoas. Ao mesmo cuidado quando o assunto é incêndio, ao mesmo cuidado quando o assunto é o pânico, é o problema estrutural. Então fica aqui o recado da Patrícia Gimendes. Tomara que a prefeitura, que já falhou, né? Já falhou e não conseguia executar a fiscalização preventiva. O próprio Maurício admitiu para a gente, é o Macira, aliás, que é o representante do Departamento de Urbanismo, dizendo que a punição na fiscalização só acontece quando alguém denuncia, quando há alguma desconfiança. Essa fiscalização precisa ser preventiva, meu Deus do céu. Precisa ser preventiva. Ah, faça meu favor, hein? E olha, o Instituto Adolfo Lutz e o Instituto Médico Legal devem divulgar amanhã o resultado de um exame que pode revelar que a gente foi responsável por provocar a intoxicação dos pacientes que morreram após passarem por um exame de ressonância magnética. Foi aí no Hospital Veracruz, aqui em Campinas. Tudo isso porque os exames de sangue feitos nos pacientes mortos já indicaram uma alteração no fígado das vítimas, ou seja, essa alteração indica que houve intoxicação e é por isso que esses laudos do Adolfo Lutz e também do IML são importantíssimos para definir que a gente foi responsável pela intoxicação dessas pessoas. As pessoas que morreram em um período máximo de uma hora e meia de forma fulminante de parada cardíaca. Tem opções aí apuradas para que tenha havido a contaminação desse agente, desse produto que foi injetado nas pessoas. Ou falha humana ou a contaminação dos equipamentos e insumos usados durante o processo. Ontem nós tivemos o depoimento dos técnicos ligados a esse atendimento na polícia e hoje a Anvisa me parece que fez mais uma vistoria no hospital. A Karina Rica já está comigo, ô Vinícius? A Karina Rica tem mais informações ao vivo? Acompanhou a tarde a movimentação lá no Hospital Veracruz. O que é que os técnicos da Anvisa e da Prefeitura foram buscar, hein, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Um especialista em equipamentos de ressonância magnética da Anvisa esteve hoje no Hospital Veracruz para ajudar nas investigações da morte desses três pacientes que aconteceu aí na última segunda-feira. Ele chegou ao hospital acompanhado de uma profissional de física da Secretaria de Saúde de Campinas para fazer análises e ajudar nas investigações. Ele veio atrás de um chip que existe na máquina feita com uma bomba de infusão. Esse chip, ele registra dados dos últimos dez exames feitos no equipamento. Dados como dose, tempo e velocidade da aplicação do contraste e do soro fisiológico. Em dois pacientes aí que morreram, foi usada esta bomba. No outro, a aplicação foi feita manualmente com uma seringa. Depois da notícia das mortes, viu, Rodrigo Clima? É um pouco de tensão entre os pacientes aqui em Campinas. Muitas pessoas cancelaram os exames na cidade. A gente foi até um centro integrado de diagnósticos por imagem e das cerca de 150 ressonâncias magnéticas com contrastes programadas para os últimos três dias, mais de 50 foram suspensas. Algumas pelo centro e outras pelos próprios pacientes que estão com medo, Rodrigo. É importante dizer que o exame de ressonância magnética é um exame seguro e que todas as medidas que precisariam ser tomadas já foram tomadas. Cresce, inclusive, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Departamento de Vigilância Sanitária, pessoas ligadas a essa investigação, que já me adiantaram que cresce a expectativa, a tese, ganha força a tese, de que a contaminação possa ter acontecido no próprio ambiente hospitalar. No próprio ambiente hospitalar, não diretamente dos indivíduos, mas dos insumos usados, sejam eles insumos como catéteres, alguma coisa nesse sentido, a própria bomba de infusão, ou ainda do próprio medicamento, soro fisiológico usado, ou, aliás, o contraste usado durante esse exame. Cresce substancialmente essa hipótese, ganha força cada vez mais essa hipótese. E o laudo do Instituto Adolfo Lutz, o laudo também do Instituto Médico Legal, vão ajudar muito esses dois laudos, porque já vão determinar que agente é esse. É uma bactéria? Não é uma bactéria? É algo tóxico? De repente, um veneno que não deveria estar lá? Ou um produto que não deveria estar ali? Então, é esse elemento que vai ajudar e muito na continuidade das investigações. Em relação ao chip, é quase apenas para um complemento à investigação, esse chip que hoje os funcionários da Anvisa e da Secretaria de Saúde foram buscar. Movimentação ainda intensa no Hospital Veracruz, a gente com dúvida. É importante ressaltar aqui que o exame é seguro, é seguro e todas as medidas já foram tomadas. Obrigado a Karina Rica, falando ao vivo com a gente aqui no Brasil, urgente para Campinas e região. Mais detalhes, você vai conferir também às 10 para 7 da noite, com o meu amigo Walter Sena, lá no Bande Cidade, para Campinas e região. Vem comigo aqui, olha. Os ataques aconteceram praticamente no mesmo horário, o primeiro nesta agência bancária que fica na principal avenida do distrito de Sousas, em Campinas. Pelo menos três homens chegaram por volta das 4 horas da manhã, colocaram dinamite em uma das máquinas que explodiu, causando estragos por todos os lados. O barulho foi ouvido por policiais militares que passavam pela região. Uma viatura de Sousas, do 8º Batalhão, acabou ouvindo uma forte explosão, se deslocaram até o Banco do Brasil, quando eles constataram que o Banco do Brasil havia sido furtado mediante explosão. Tiveram informações aí de que um astro estaria envolvido, e de acordo com as filmagens que a gente pegou no local lá, realmente era um astro, a cinza. Foi realizado o cerco com as viaturas aí, pelas possíveis dias de fuga, e uma viatura que estava vindo de Valinhos, acabou cruzando com esse astro pela Magalhães Teixeira. Imediatamente, diversas viaturas saíram atrás de um veículo cinza escuro, que era usado pelos bandidos. O carro foi abandonado neste ponto do anel viário Magalhães Teixeira, enquanto os bandidos, em fuga, se esconderam no mato. Ao avistar viatura, os meliantes abandonaram o veículo, e a gente acredita que tenham subido da Magalhães Teixeira para o bairro Tamoios, aqui que sai na avenida Salomão Abude. No banco do carro ficaram toucas ninjas. No chão, do lado de fora, uma luva, roupas e uma bomba, que o grupo não detonou durante a ação. Para desativá-la, o grupo de ações táticas especiais veio de São Paulo. Cuidadosamente, eles colocaram a bomba em um buraco feito no mato, e aí explodiram. Ainda em Campinas, pouco antes das 5 horas da manhã, aconteceram outros dois ataques. Um em uma empresa nesta avenida, no Distrito Industrial. O outro nesta agência, no bairro Ouro Verde. Uma máquina foi danificada e cacos de vidro se espalharam pelo chão. Os criminosos conseguiram fugir. A gente não sabe se tem alguma relação, mas o modo operante é semelhante. A gente trabalha com a hipótese de que seja uma quadrilha organizada, mas não que eles tenham feito os três roubos, que tenham sido alguma coisa combinada. Agora a Polícia Civil vai fazer o trabalho dela em investigativo para ver se tem ou não relação um crime com o outro. Daqui a pouco vai ter quadrilha, batendo cabeça com quadrilha em agência bancária. São três grupos diferentes, na mesma madrugada, na cidade de Campinas. Mas daqui a pouco vai escolher o mesmo banco, vai ter tiroteio e disputa para ver que banco que eles vão atacar. E continua agindo livremente. Continua agindo livremente. O Marcão está sugerindo aqui que façam para ou ímpar, ou como é que é, joca e pôr lá, papel e pedra, e que mais, tesoura. É, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Isso causa um transtorno enorme para os clientes, que ficam sem o banco para poder usar. Morrem de medo de estarem envolvidos em uma situação como essa. Ou como no caso em que abandonaram um explosivo, a rodovia, o anel viário prefeito Magalhães Teixeira, teve que ser interditado para a detonação da dinamite. A gente acompanhou de perto o trabalho do GAT. Deixa eu ver, olho na notícia. Amanhã, a movimentação de policiais foi grande na altura do quilômetro 5 do anel viário Magalhães Teixeira, em Campinas. O carro usado pelos bandidos foi abandonado à beira da pista. Ao lado dele, uma bomba que ameaçava a vida dos motoristas que passavam pela região. O grupo de ações táticas especiais foi chamado e chegou por volta das 10h30 da manhã. Durante cerca de uma hora, a equipe analisou a área e escolheu um local seguro para colocar a bomba. Um buraco foi cavado e, cuidadosamente, o artefato levado até ele. Antes de detoná-lo, os policiais tomaram mais um cuidado. O veículo que estava ao lado foi guinchado para evitar estragos ainda maiores. Somente quando a equipe do resgate chegou, o trânsito na rodovia foi bloqueado e, em questão de segundos, o artefato explodiu. Olha, a dona Sandra, que é mãe da Ariane, está com a Lívia para falar do desaparecimento da Ariane. Ela que desapareceu, acho que no dia 13, não é isso? No dia 13 de janeiro até agora não apareceu. Deixa eu ver a Lívia aqui ao vivo no Brasil. Gente, eu mais uma vez reforço aqui a necessidade da gente usar a nossa corrente de solidariedade em busca de informações da Ariane. Só para quem ligou a televisão agora, Olívia, vamos relembrar aqui o caso. A Ariane saiu de casa e não voltou mais, não é isso? Exatamente. No dia 13, ela disse à mãe que ficaria na porta de casa e, quando a mãe retornou para buscá-la, ela não estava mais. Fugiu, não disse para onde. Suspeita-se de um suposto namorado que ela estaria brigando com a mãe para namorar e a mãe era contra, mas nada é confirmado. E, segundo a dona Sandra me contou, teve pistas da Ariane nesses últimos dias. Boa tarde, dona Sandra. É isso mesmo? A senhora tem novidades sobre a Ariane? Boa tarde. Eu tenho novidades, sim. Ontem eu estava no centro da cidade tirando a foto da Ariane e chegou um rapaz perto de mim e falou A senhora é a mãe dessa menina? Eu falei, sou. Estou procurando ela. Aí virou e falou Eu sei onde ela está. Eu sei onde ela está. Virei aonde? Lá no Campo Belo. Eu moro lá. Daí eu fiz o que eu tinha que fazer na delegacia, no conselho, tudo onde. Daí, ontem, cinco e meia da tarde, eu fui no Campo Belo. Fiquei, mostrei a foto para todo mundo, todo mundo viu ela. Daí eu fiquei escondida até umas onze e meia. Quando foi onze e meia eu fui embora porque eu estava cansada, entendeu? Daí agora eu estou andando de novo. É um desespero. Tenho vinte e dois dias já. Eu não durmo, não como. Entendeu? Dona Ariane, aliás, Dona Sandra. A Ariane, ela é uma garota que tem algum problema, não é isso? O que acontece? O que a senhora pode dar de características dela para a gente? Então, ela passava no CAPES infantil, entendeu? Depois de uma alta que o CAPES infantil deu para ela, ela caiu, recaiu, entendeu? E depois que saiu do CAPES infantil, ela virou a cabeça, entendeu? Daí começou a sair, chegar em casa, tomar banho, comia, até o dia doze. Daí, no último dia, eu falei com ela, Ariane, a casa da mãe não é casa de Maria Joana para tomar banho e dormir, né? Começo. E daí eu falei para ela que também não era, que eu não era uma empregada para ela, ela fica lavando roupa para ela passear. Daí ela pegou, jogou todas as minhas coisas no chão e falou, mãe, eu vou sentar ali na frente. Eu falei, então fica. Dei um ato de confiança para ela. Entrei para dentro. Quando eu voltei, não vi mais ela. Agora, dona Sandra, por mais que tenha havido essa discussão aí, a senhora está com uma saudade imensa da Ariane e uma dor no coração, né? Eu choro muito, moço. Eu não durmo, entendeu? Eu fico nem... Meu apelido vai virar zumbi, moço, que todo mundo pergunta de madrugada, o que você está fazendo, dona Sandra? Eu estou procurando a Ariane, tudo quanto é bairro, entendeu? Olha, infelizmente, é uma dor terrível, né? Porque a mãe, por mais problema que existe na relação, ama a filha, né? Quieta é a filha de volta. A gente está mostrando aqui o drama da dona Sandra. Eu quero ver de novo a foto da Ariane, por favor, para que se alguém tiver visto, possa entrar em contato no Disco Denúncia, no 3236 3040, ou no telefone 181, que viu aqui na TV, que a dona Sandra está procurando, já registrou o boletim na polícia. Vamos fazer um apelo aqui para que a Ariane, se estiver assistindo essa reportagem, ou alguém que esteja com ela, possa entrar em contato o mais rápido possível, dona Sandra, e nós vamos acompanhar de perto para saber o que pode ser feito. Vamos ver se a gente tem aí sorte, hein, na localização da Ariane. Eu tenho certeza e com fé em Deus que nós vamos trazer aqui uma boa notícia para os nossos telespectadores, especialmente para a senhora, viu, dona Sandra? Eu creio que ela precisa achar, entendeu? Bom, obrigado a dona Sandra, a Lívia acompanhando de perto esse caso também. Nós vamos continuar mostrando a foto da Ariane, sem dúvida nenhuma, com essa corrente de solidariedade, localizar essa menina. Volta para casa, Ariane. Volta para casa. Quem estiver com a Ariane também, entre em contato com a dona Sandra. Vamos buscar um entendimento aí para que essa moça possa ter aí o desenvolvimento da sua vida numa boa. Tem um rápido intervalo comercial, o Datena está chegando daqui a pouquinho. Nós estamos esperando você, não sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.